Boa noite. Sinto profundamente cada vida perdida em nosso país. Hoje alcançamos a mais de 100 milhões de 10 vacinas distribuídas a estados e municípios. O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim desejarem serão vacinados. Vacinas essas que foram aprovadas pela Anvisa. Ontem assinamos a Corpo de Transferência de Tecnologias para a Produção de Vacinas no Brasil, entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Com isso, passamos a entregar a elite de apenas 5 países que produzem vacina contra o Covid no mundo. E o nosso governo não obrigou ninguém a ficar em casa. Não fechou o comércio, não fechou igrejas ou escolas. E não tirou o sustento de milhões de trabalhadores informais. Sempre disse que tínhamos dois problemas pela frente. O vírus e o desemprego.